E como todo mundo já sabe, Natal está prestes a sediar o maior carnaval fora de época do Brasil, o Carnaval. Para manter os botiguares seguros durante os quatro dias de festa, a polícia montou um esquema diferencial no ar. Fazer parte do maior carnaval fora de época do Brasil é motivo de festa, alegria e descontração. Afinal, a cidade literalmente para durante quatro dias com o evento. Mas festejar e se sentir em paz é preciso existir segurança e é para que ela seja garantida para o povo que a polícia mais uma vez montou o esquema, contando com mais de mil homens das demais especialidades de combate à violência. Durante os quatro dias, policiais da ROCAM, Cavalaria, Choque, BOP e dos demais batalhões se espalharão por todo o mapa do Carnaval. Esses policiais irão atuar nas diversas modalidades de policiamento. Vão trabalhar a pé naquelas patrulhas no meio dos suliões, vão trabalhar em motocicletas, a cavalo e viatura. O evento conta com uma estrutura modificada em virtude da construção do estádio Arena das Dunas. Apesar das mudanças, a polícia contará mais uma vez com o sistema de monitoramento de câmeras instaladas em pontos estratégicos diferentes do ano passado. Além disso, torres como essas servirão para auxiliar na fiscalização em todo o percurso. Vai ter uma diferença porque nós vamos aportar mais policiais dentro das ruas, junto com os suliões, porque não tem mais aquele corredor da folia. Da mesma forma, a alocação das câmeras de vigilância. Então haverá uma estratégia nova de vigilância, de cuidar dos suliões. Qual a orientação do coronel para todos os suliões nesse carnatal? Que saia de casa, saia com a família, vá se divertir, aproveite que a polícia militar estará presente para garantir a segurança. Pois é. Antes de eu fazer um comentário aí, deixa eu dar o nome do cara ganhador do Vifilson, o homem João Alves Silva, do Parque das Dunas. João Alves Silva, Parque das Dunas, tá certo? Olha, e durante o evento, o senhor funcionará normalmente pelo telefone 130, hein? 190, né? Pelo telefone, 190. Quinta-feira, a partir das... Da noite, que é isso, diretor? 7h30, depois do SBT Brasil, o Aponte também, gravar aí. Eu vou no bloco dos papinhas, viu? Bloco dos papinhas. Quer papinha, é? Bloco dos papinhas. Tá vindo aí no carnaval. O bloco dos papinhas. Aí nós vamos transmitir. Depois da manhã. É muito tempo que eu não brinca na hora, hein? Não pode, abenço. Sete e meia da noite, Vitor Soares, Priscila de Souza, grande equipe, tá certo? Quantos? Mais de 60 profissionais, TV Ponta Negra aí fazendo a cobertura completa. Mais de 16 horas de transmissão ao vivo aqui na TV Ponta Negra. E eu tô no bloco do papinha. Depois da SBT Brasil. E o bloco do papinha tem a colher. É verdade. Olha, o Rio Grande do Norte recebe nova frota de viaturas policiais. O repórter Sérgio Costa esteve na cerimônia de entrega. No ar. Intensificar a fiscalização e o patrulhamento em todas as áreas urbanas do Estado. E com isso garantir a segurança do cidadão. É com essa intenção que a Secretaria de Segurança Pública entregou na manhã de hoje mais uma frota de viaturas que substituirão outras que já estão em atividade. A cerimônia de entrega aconteceu no Comando Geral, na presença de várias autoridades. São 49 veículos e 50 motocicletas que vai aportar a ROCAM e vai ter mais ostensividade da Polícia Militar. As 30 viaturas modelo Gol geração 5 serão distribuídas na Grande Natal e no interior do Estado. Aqui na capital, bairros como o Planalto, que vem sofrendo com a ausência da fiscalização, justamente por falta de viatura, será um dos beneficiados. A primeira parte da entrega das viaturas aconteceu no início do ano. Cerca de 20 motos e 10 carros foram destinados ao Batalhão de Mossoró, em caráter de urgência. A governadora do Estado, Rosalba Ciarline, participou do evento e enfatizou a importância do investimento na segurança. Para reforçar, em primeiro lugar, o policiamento ostensivo de Natal, Grande Natal, e também no interior, a partir de Mossoró. Eu acho que isso é importante para que a gente possa realmente dar mais mobilidade, dar mais visibilidade, para que a população se sinta mais segura. Olha, e falando aí, governadora Rosalba Ciarline, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, 20 minutos, ela será entrevistada do jornal do dia 1ª edição, governadora Rosalba Ciarline. Nós estávamos precisando dessas viaturas, governadora. Estávamos. Tá bom, parabéns. Eu falava que tinha 40 viaturas lá no pátio da governadoria. Foram entregues. E foram promocional também pelo menos 10. Muito bem, muito bem. Quando é bom, tem que elogiar, claro. Elogiar. Porque a gente aqui está descendo o cacete, porque a gente tem necessidade. Mas quando é para elogiar, não é elogia. Quando é para aplaudir, nós aplaude. Quando é para mostrar a colher, nós mostra a colher. Mas hoje é digno de aplausos. 40, o coronel falou. Temos, olha, 40 carros e 50 veículos. E as motos não é veículo também, não? Ei, coronel. Um abraço, coronel, hoje. CPRE. É isso? Realizações... É isso? CPRE realizações durante o que é Natal? E a Polícia Rodoviária Estadual também irá realizar algumas mudanças no trânsito durante o Carnatal. Veja na matéria, agora, no ar. Com a estrutura do Carnatal montada, algumas mudanças relevantes no trânsito passarão a existir a partir das 14 horas da quinta-feira. A Secretaria de Mobilidade Urbana já programou todo o esquema de controle de vias de acesso para o evento. A Polícia Rodoviária Estadual também. Na manhã de hoje, o comandante do CPRE de Natal e Grande Natal, Major Cláudio Augusto, disse que contará com mais de 100 homens, além do efetivo já existente. Nós iremos dar uma área de cobertura, nós teremos três pontos de apoio, que é de grande relevância, nós colocaremos três trailers, onde será isolado. Um ficará na Capitão Mogulver com a São José, o outro trailer na Prodento Moraes com a Raimundo Chaves, e o outro ponto na Nascimento de Castro com a Romualdo Galvão. Observações básicas continuam ainda a valer durante o evento. Usar um táxi para ter acesso ao local é uma boa opção. A orientação nossa é essa, tranquilidade, brincar o seu carnatal com segurança, evitar embriaguez, e se for beber, procure pegar um táxi ou vá com um colega que não cesseira na bebida. É, já vendo o Patrulha da Cidade mostrando aí, né, a utilidade pública para você que mora na região aí, e vai saber exatamente... Bem em frente ao posto, meu amigo J. Reg, né, meu cunhado J. Reg, bem em frente, cuidado então, você fecha o posto quando for de meio-dia já, viu, o carro do tumulto, o trânsito vai modificar, tá certo, J. Reg? Após assaltar Mercadinho, essas matérias em dois minutos, nós vamos para um breve intervalo, eu volto já, sabe, não, fica corriguinho, o bicho vai pegar. O Patrulha da Cidade é um programa do povo, todo dia a audiência arrebenta... Oi, Melissa Gomes, eu vou fazer Melissa de vôo, vôo, cabeça, caixa mágoa, abarrou o Rio Tinto, marido de Tatiana, deixou abraçar o Dr. Chachá, meu primo Dr. Chachá tá aniversariando hoje, é bom completar 18 anos, né, Dr. Chachá, um abraço, tudo de bom. O evangelista lá no Taba de Carne, é Mário, Rosana, Juscelio, Lúcia, é Genilda, Carlinho, tá mandando abraço pra você, evangelista. Cheira, Priscila, um abraço, Rafael, lá de Macau, filho do vereador, também tá aniversariando, tá, o, deixa eu ver mais quem, Manuel Ciclo, aí na Avenida 7, L. Magaguinho, tô na sua cola, dos DVD, Thierry, JJ Mordados, João e Jusce, Edson, e, como é que é? Da Autos, Cola, Ebeneza, em Parnamia, um abraço, meu amigo Edson, tudo de bom, cuide bem de João Neto, viu, meu amigo João Neto, viu? Um abraço a galera todo dia, que está nos assistindo, obrigado, obrigado, parabéns a vocês que estão aniversariando. Gente procurando gente, Micaela Inácio Gomes está desaparecida desde o dia 6 de novembro, esta é a foto dela agora no seu vídeo, ela saiu de casa pra passar uns dias aqui em Natal, na casa de uma amiga, e não deu mais notícias. A família pede que qualquer informação seja repassada por este telefone que está no seu vídeo, 88222803. André Gustavo de Lima, de 26 anos, a foto dele também aparece na sua tela, saiu de casa em São Gonçalo do Amarante, e até agora não deu notícias. A família pede que qualquer informação, ligar para os telefones que estão na sua tela, 8893-5638, 87345994. Agora nós vamos contar uma história de cortar coração. Uma criança recém-nascida foi abandonada nesta última semana, né, no final de semana, no Plamal. Essa é só uma das várias histórias de dificuldade para queimar o começor da vida. No ar. Pequeno e frágil, esse bebê foi abandonado pela mãe aos sete dias de vida em uma rua do Planalto. O recém-nascido foi encontrado por populares nessa cestinha junto com o cartão de vacinação. Através do documento, foi possível identificar que o bebê nasceu na maternidade escola Januário 5, no dia 18, e teve alta no dia 25 desse mês. A mãe seria um adolescente de 14 anos. Francisco, como está sendo chamado pelos funcionários aqui da casa de passagem, continua na instituição até que um relatório social seja emitido para a primeira vara da infância. É o juiz que vai determinar qual será o destino do recém-nascido. Até agora, nenhum parente apareceu na casa de passagem do Nazaré procurando pela criança, que ainda pode ser entregue para adoção. É feito um estudo psicossocial com a equipe técnica da instituição, onde nós vamos fazer esse estudo familiar e ver a possibilidade dela ser reinserida na família, na família natural. Quando não há possibilidade de voltar para a mãe ou para o pai, nós tentamos a possibilidade da família extensa. Em último caso, quando não tem interesse, quando não tem condição, a gente insere em família substituta. No caso, a criança vai ser destituída do poder familiar, onde será inserida no cadastro de adoção. Mas essa é só uma das várias histórias, na maioria das vezes tristes, das crianças que passam por aqui. Quase todas vieram para a casa de passagem devido a situações como maus tratos ou abandono. Neymar, apelido pelo qual gosta de ser chamado, foi encontrado na noite do domingo, trancado em casa, sozinho. O menino tem cinco anos de idade. Apesar das evidências, a mãe negou o cárcere privado. Realmente, a criança estava dentro de casa, trancado, e a polícia abriu a casa lá, entrou e pegou a criança e a criança foi acolhida aqui na instituição. Só que nesse caso, nós já localizamos a genitora e já demos início ao estudo familiar. E ela, o que a gente justificou? Ela justificou que não, que não tinha deixado o filho só, desde o dia anterior, que tinha saído com o filho e que sempre que sai, leva a criança. Como é que estava a situação da criança, né? Quando o SOS chegou já era noite? É, quando o SOS chegou já era noite e a criança estava chorando muito, muito aflito, e com relação à alimentação, eram os vizinhos que estavam alimentando pelo portão. Você vai ver agora uma matéria com imagens do circuito interno de uma sal como a farmácia. Nossa equipe esteve no local, no Golandim, em São Gonçalo do Marante. Luan. Era por volta das 5h30 da tarde do domingo. A farmácia estava aberta, funcionando normalmente quando uma dupla de assaltantes armados chegou a pé e rendeu os dois funcionários. Com medo de aparecer, esse balconista conta que os bandidos foram agressivos e fizeram ameaças durante todo o tempo. Não agrediram fisicamente, mas ficaram com a arma esfregando na minha cara, dizendo que iam me matar, que eu mostrasse logo onde estava o dinheiro, que eles sabiam que tinha dinheiro, onde estava o cofre. Na verdade não tinha cofre, mas eles conseguiram levar o dinheiro que tinha, do apurado do dia, e a gente ficou bastante assustada porque eles estavam a todo tempo ameaçando atirar, que iam atirar na gente, que iam matar a gente. O sinal do caixa ficou muito nervosa, ficou chorando bastante porque eles foram bastante violentos. Nas imagens do circuito interno de segurança, um dos bandidos rinde o caixa e coloca todo o dinheiro em uma sacola plástica. Enquanto isso, o segundo assaltante leva um funcionário para outra parte da loja, de onde sai com um malote nas mãos. Os dois assaltantes fugiram da farmácia a pé nessa direção. Um dos funcionários ainda tentou verificar o veículo no qual eles fugiram, mas os bandidos mandaram ele retornar à farmácia. A polícia só chegou meia hora depois e ninguém foi encontrado. Assustados, alguns funcionários chegaram a chorar depois do assalto. Outros já pediram transferência. A gente tem família, tem filho em casa esperando, a gente fica com medo de ser assaltado e levar um tiro. O que realmente foi bem assustador, a forma com que eles nos trataram, sabe? Não vem fazer o assalto, tem nada a perder. É verdade. A gente tem que ficar mais calmo possível para poder dar o que eles quiserem e pronto. É a alternativa que a gente tem. O casal foi preso na manhã de hoje, acusado de assaltar o Mercadinho em Igapó. Boa. Daniele, de 21 anos, e Franklin, de 28, foram presos no final da manhã. Eles são acusados de uma tentativa de assalto a um Mercadinho em Igapó. Os dois negaram qualquer participação no crime. Eu não sei não, não vi esse cara nunca. Por que você saiu correndo? Não estava com ele não, eu. Saiu correndo por que, então? Porque eu quis correr, eu fiquei com medo na hora H, fiquei com medo, de repente me estirou até de bala. Foi preso por quê? Porque estava armado, elas não estavam me acusando desse assalto aí, mas eu não estava em assalto nenhum aí, não. Dois disparos? Não, não teve disparos nenhum, como se eu estava andando. Eu estava andando normal na avenida, quando foram meus filhos abordados e eles deram em mim, dizendo que eu estava fazendo assalto, eu não estava fazendo assalto nenhum, não. Mas na delegacia de São Gonçalo do Amarante, as vítimas compareceram para prestar queixa e reconheceram os dois. Com Franklin, a polícia ainda encontrou um revólver e quatro munições, sendo duas delas picotadas. O Mercadinho, que fica no conjunto Cidade do Sol em Igapó, já havia sido assaltado. A abordagem dessa vez seria feita por um casal. E só não deu certo, porque o homem da dupla se assustou com a passagem de uma viatura da polícia. A gente estava no Mercadinho, ele passou com ela, ela ficou em uma esquina e ele em outra. Quando meu tio entrou no carro, ia passando uma viatura mais embaixo um pouco, na praça, aí ele ficou assustado. No que ele ficou assustado, ele já foi arrodeando o carro, puxou a arma. Meu tio já tinha ligado o carro e deu o ré. No que ele deu o ré, ele ficou atirando e correu. Ele só não foi atingido por dois disparos, porque a arma falhou na hora dos tiros. A menina que estava na esquina não conseguiu chegar ao alcance dele, a população pegou. A gente saiu em busca do elemento e fez o patrulhamento lá no local e graças a Deus a gente obteve êxito. E o cara, ele disse que é inocente, mas uma abelha ferrou o lábio dele, estava com o lábio inchado. Uma abelha. Olha o patrulha da cidade desta terça-feira fica por aí, né? Você agora fica com o Jornal do Dia, com o geogênérico Luiz Henrique. Hoje eles recebem ao vivo a governadora Rosa Alves Ferreira. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Ciro. Após a visita...